Nos trinques com Ivan César de Oliveira, por favor. Só para lembrar que não estava assistindo, pelo Facebook, no final das apresentações das startups concorrentes, a segunda edição, a gente vai ter a apresentação das startups atuais do Mobile Lab, e também da Bloomberg Philanthropies. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Ivan, nós somos Danos Trinques. Hoje na cidade de São Paulo, mais de 60% dos paulistanos de 20 a 40 anos têm um veículo. Só que essas pessoas, assim como os outros paulistanos, gastam cerca de 11 horas diárias entre deslocamento e trabalho, já foi falado algumas vezes aqui. Sobra muito pouco tempo para cuidar de muitas coisas, entre elas de cuidar da manutenção desses carros. Isso é um gap muito grande. E, por não cuidar direito desses veículos, a gente tem 617 carros que quebram todo dia nas ruas da cidade de São Paulo. Segundo a CT, 15 minutos desses carros, cada carro parado, gera 3,5 quilômetros de trânsito. Então, considerando esse valor, diariamente a gente tem um potencial de mais de 2 mil quilômetros de trânsito gerado por carros quebrados nas nossas vias. Nós sacamos essa linha. Nossa problemática é como ajudar as pessoas a cuidar do seu carro, que não tem tempo para fazer isso. E aí nós descobrimos que 80% dos reparos não precisam ser feitos na oficina. São reparos simples que podem ser feitos em loco. Então, nós desenvolvemos a nossa solução. A Nustrinks é um marketplace. Ele conecta proprietários de veículos com mecânicos profissionais, oferecendo um mecânico especializado, onde for necessário e dentro da agenda dos nossos usuários. Nossa proposta de valor é entregar a conveniência de você ter o serviço onde você precisar, onde e quando você precisar. E a confiança de ter uma plataforma que te ajude a cuidar da manutenção do carro e que trate essa questão de manutenção com o mecânico. Para o lado do mecânico, a gente oferece o reconhecimento de ele ter a reputação validada na plataforma por meio das avaliações. Ele tem uma fonte de renda extra, além de ter a liberdade de definir o dia e horário que ele quer atender os clientes dele. A plataforma funciona de uma maneira muito simples. Pelo site ou pelo aplicativo Android que nós temos, você informa o seu carro, o serviço programado que você necessita, o dia e horário que quer ser atendido, gera esse pedido. Por trás nós fazemos a seleção do mecânico ideal através do nosso pool, compramos a autopeça e esse mecânico vai com as peças e as ferramentas necessárias para fazer esse atendimento em loco. No final desse atendimento é feita a avaliação e a cobrança desse serviço e em todos os serviços que nós realizamos é feita uma avaliação desse carro dos usuários e a gente gera um relatório com a saúde desse carro, com o que ele tem de bom, isso são exemplos de clientes reais. O que tem de bom, o que precisa ser feito e a gente faz um acompanhamento consultivo desse carro ao longo dos meses para que a gente traga esse cliente para uma manutenção mais preventiva e a gente evite essa questão de carros parados nas ruas por falta de manutenção. Essa é uma oportunidade muito grande no Brasil, são mais de 50 milhões de veículos e um gasto de 128 bilhões de reais por ano com o mercado de reparo, na cidade de São Paulo são mais de 6 milhões e 13 bilhões gastos, o que nos dá um mercado endereçável aí na cidade de São Paulo de 187 milhões de reais por mês. Olhando para os competidores e as plataformas, nós somos posicionados em profissionais especialistas e serviço delivery, não há players atuando nessa linha, a gente tem um benchmark que é o Air Mechanic, nas outras linhas temos serviços mais tradicionais como próprias seguradoras e o mecânico e serviços de estética automotiva que não inclui um profissional especialista. Essa é a nossa equipe, estamos há um pouco mais de 6 meses all in nesse projeto, além das nossas experiências acadêmicas e profissionais, nesse tempo a gente já fez a validação do negócio, o negócio já está no ar, fomos acelerados pela Startup Farm, estamos já faturando, tendo clientes e fazendo essa roda girar e transformar a maneira que as pessoas têm hoje de cuidar do reparo automotivo. Eu sou Ivan, muito obrigado e estamos usando os links. Ivan, obrigado pela apresentação. A hora que você falou ali, a hora que você mostrou o fluxo de como eu gero o pedido, eu senti falta do diagnóstico, porque eu tenho a impressão que o mais importante não é o que eu quero reparar no meu carro, mas é entender o que precisa ser feito. Como é que funciona isso naquele... Tá, bom, nós temos, logo no aplicativo, na primeira tela você tem duas linhas, você pode fazer a manutenção programada ou solicitar um diagnóstico, que grande parte das pessoas não sabem, falam, tem algum problema, está fazendo algum barulho, preciso de alguma coisa, então você solicita um diagnóstico. Hoje, para usuários novos, a gente dá um diagnóstico gratuito, que é uma visita de meia hora, que a gente paga por isso, em todos os outros serviços programados, a gente já faz esse relatório, então a gente já dá esse mapa para você do seu carro e para quem é o primeiro usuário para o diagnóstico, e daí para frente, todas as visitas, a gente faz essa atualização desses dados que ficam registrados no seu aplicativo, no histórico do seu carro, então você está sempre... começa daí para frente a ter tudo em dia. Qual o momento de vocês hoje? Qual o principal desafio e como isso se conecta com o Mobile Lab? Bom, nós já iniciamos a operação, a gente está há um pouco mais de dois meses atendendo clientes aqui na cidade de São Paulo, a gente está no final da residência no Google Campus. O nosso momento hoje é adquirir clientes, ganhar a nossa credibilidade de mudar esse hábito, porque mesmo que exista essa opção, mesmo que satisfaça muito bem os nossos clientes que estão experimentando a plataforma, tem aquele hábito dos últimos 50 anos de fazer a mesma coisa da mesma maneira. Então o nosso desafio é esse. Bom, com a Mobile Lab, foi justamente essa descoberta de quanto a falta de manutenção impacta no trânsito da nossa cidade, impacta na questão de mobilidade, e até pela questão de a gente conseguir desenvolver parceria com a própria prefeitura, no que tange ao endosso da plataforma, quanto a projetos pilotos com as frotas, com os próprios funcionários da prefeitura, ter benefícios e conseguir utilizar a plataforma. Repetir uma pergunta que o Ciro fez. Hoje a gente vê, por exemplo, muito motorista do Uber, que já está atendendo serviços particulares. A mesma visão, por que depois que o cara usar a plataforma e tiver uma relação de confiança com o mecânico, por que ele vai continuar usando a plataforma ou não direto no mecânico de confiança? Esse é um problema de todo o marketplace, o bypass. Eu no Uber já tive essa experiência do motorista me dar o telefone pessoal. Bom, o nosso posicionamento na plataforma é justamente cuidar dessa parte. O que descobrimos ao longo desses meses é que ninguém quer parar para encostar na oficina ou quer se preocupar com isso. E a gente é a persona que é terceirizada para cuidar disso. Mas, principalmente, toda a questão de garantia do cliente e quem ele pode recorrer, somos nós. Então, uma vez que você faça um serviço por fora e aconteça algum problema, você não pode recorrer, porque não tem um histórico, enfim, não tem nenhuma base que possa te garantir. A relação com a mobilidade urbana está clara. Agora, dentro do que o programa tem a oferecer para vocês, o que é mais relevante? Dados, co-working, eventos, apoio técnico, o que é mais relevante? Bom, o próprio co-working é um dado pessoal. Quando a gente estava iniciando o projeto, a gente veio aqui no Techstars e conheceu o espaço, teve mentoria. Então, isso é muito bom para que a gente faça uma atualização do projeto e viabilize outras ideias. A mentoria, enfim, acho que todo esse ambiente é propício e até essa aproximação com o mundo público, que é algo que nós não tínhamos pensado, mas que é possível entender e, através do nosso esforço, conseguir até mensurar qual o impacto disso nessa questão de veículos, de manutenção, de cuidado, que é algo que realmente, pelos dados, assolam a nossa cidade. E aí é um ponto que você falou, que é uma questão cultural. As pessoas não estão acostumadas a se prevenir, a fazer a manutenção do carro. Qual é a estratégia de vocês para adquirir clientes? Bom, hoje a nossa aquisição é online, a gente tem a aquisição direta por AdWords, mas nós temos uma estratégia online, a gente sabe que é a longo prazo, essa mudança de hábito, a gente faz geração de conteúdo para ensinar e trazê-lo mais para a próxima as pessoas interessadas para que elas consigam efetivamente fazer essa mudança de hábito. A gente sabe que muito disso, o principal canal para mecânica é o boca a boca, então a gente vai usar o User Bring User, a gente tem isso planejado no Roadmap, a gente está esperando só aumentar um pouco a nossa base de usuários para conseguir fazer isso de uma maneira saudável. Ivan, o Uber está começando a enfrentar alguns problemas trabalhistas aqui no Brasil, de parceiros que estão exigindo, estão entrando no Ministério do Trabalho, dizendo que tem vínculo trabalhista com o Uber. Como que vocês estão se posicionando nisso em relação aos mecânicos? Porque eu imagino que a relação é bem parecida. Sim. É parecida. Bom, a gente já teve apoio jurídico na Startup Farm. A gente tem um termo de compromisso, uma espécie de contrato com os mecânicos que entram na plataforma, que explicita uma relação de parceria, de comissão. Então, o vínculo que a gente faz com o mecânico é de comissão. Eu cuido do cliente, você cuida do serviço. Então, eu sou responsável por tudo que tange a parte de cliente, ele é responsável pela parte do serviço. Do que nós recebemos, a gente tira uma comissão minha, uma comissão para ele. Então, isso desvincula a questão de empregado e empregador. Então, ele tem uma plataforma totalmente livre para ele decidir o dia e quando ele quer trabalhar. Então, se ele não quiser ter agenda na sexta-feira, ele não trabalha. Então, são alguns critérios jurídicos, juridicamente, que a gente... Tempo. Obrigado. Tira. Então, obrigado. Obrigado. Obrigado.